Fala pessoal, beleza? Vamos resolver aqui mais uma questão de química, certo? Uma dona de casa, ao preparar um refresco, adicionou envelope de suco, certo? E 4 colheres de açúcar em 1,5 litros de água fria e homogenizou. Qual a porcentagem dos sólidos na solução preparada? Aqui a gente tem alguns dados que vão ser importantes para a gente e aqui as alternativas, né? Então, bora lá, como é que eu fui fazer essa questão? O envelope é 50 gramas, como é que você sabe disso? Tem aqui, certo? A açúcar é 18 gramas, tem aqui. Como foram 4 colheres, eu vou multiplicar vezes 4, vai dar 72 gramas de açúcar, certo? E essa parte aqui é bem interessante, que é a da água. A gente utilizou 1,5 litros, que é 1.500 ml, e isso daqui vai dar 1.500 gramas. O que aconteceu aqui? Cara, você tem a densidade da água aqui, é 1 grama por ml, já que você tem 1.500 ml, e é 1 grama por ml, 1.500 gramas, certo? Beleza? Então, o total dessa solução aí, 50 do envelope, 72 do açúcar, 1.500 gramas de água, 1.622 gramas, beleza? Então, bora fazer essa regra de 3 aqui. Bora lá. Isso daqui é o total, é 100%. E de onde é que saiu esses 122 gramas? Bem, isso daqui é as coisas que a gente dissolveu em água. O envelope do suquinho e o açúcar, aqui, certo? A gente somou e temos esse resultado aqui. Quando você fizer esse cálculo, essa regra de 3 aqui, certo? Multiplicar cruzado, que nem você faz lá. Você vai ter que x é igual a 7,5%. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. Valeu. Lembre-se que meu canal é destinado à resolução de questão, e fica tudo organizado em playlists por assunto. Pronto.